Cura-me, Senhor Cura-me com Teu amor Cura-me, Senhor Cura-me com Teu amor Os meus pecados vem lavar com Tua graça Os meus erros vem tirar com Teu amor Cura-me, Senhor Cura-me, Senhor Cristo vem lavar com Teu sangue encabeci Ó Cristo vem me perdoar com Teu amor que mereci Vem me curar Cura-me, Senhor Porque sou tão pecador Cura-me, Senhor E lava com Teu amor Meu Senhor Piedade Piedade de nós Cristo vem lavar com Teu amor Tu leve pra carregar Livra-me as costas Desse peso de não amar Pois Tu és meu Deus Tu és meu Pai O Góra-me, Senhor Cuva, teu amor Cuva, teu amor Cuva, teu Aww B fille Obrigado.